E aí o início do combate. Esse que tá com... Primeiros dois pontos para o lutador Vitor Ribeiro. O Vitor tá aqui de costas pro vídeo aí, esse que tá com o timono. O Léo tentando sair para a chave de homoplata, duas vezes, mostrando uma boa mobilidade. Essa é uma luta muito bonita de se ver. Acho que aquele ali foi considerado uma queda. Ele levantou o Léo e atirou o chão. Na queda também temos a consigação de dois pontos na borracha. É, dois pontos na queda. E agora o Léo tá tentando ali raspar o Vitor, mas ele já tá se posicionando bem. Já está novamente se estabilizando. Ambos em pé. Como o Shaolin, há muitos já vêm se destacando nas competições. Apesar de pouquidade, é um grande lutador. O Vitor tá tentando agarrar as pernas do Léo. E aí a montada. Não, 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 não conseguiu, não, não. Ele conseguiu botar uma perna do Léo no meio das dele e manter tipo uma meia guarda. Tá tentando agora raspar o Léo. O Léo saiu muito bem, ficou de pé. Novamente vai tentar a queda. Mas é forte demais esse Vitor Ribeiro, hein? Muito, muito forte. O Léo também está se mostrando muito combativo. É aquilo que eu falei, é uma luta muito rápida. Essa é uma luta bonita de se ver. Sem dúvida a melhor luta até agora, hein, borracha? É, com muita movimentação desde o início. Olha a pegada pelas costas, virou bem ali o Léo. O Amaury não tem nem condições de parar ali, porque eles estão na faixa de segurança. Mas ele deixa o combate prosseguir. Tá tentando ali um estrangulamento. Tá tentando um estrangulamento. Deu três pontos de vantagem ao Amaury Biteti. O público fica de pé no Yacht Club Jardim Guanabara. Ele conseguiu uma passagem de guarda e tentou pegar o estrangulamento ali. O Léo vira o combate 3x2 pra ele. Tá ali com a chave de braço ali encaixando uma... O americano ali invertido e tá tentando ali finalizar no braço. Momento importante do combate pro Léo. Se ele conseguir, ele finaliza. O Vitor se defende, se protege, segura ali inclusive a calça do kimono pra tentar evitar justamente que o braço fique solto. Se ficar solto o Léo com certeza pega o braço e aí finaliza. O Amaury Biteti, que é o árbitro de ringue, muito próximo ali. Só o Amaury mexer nessa posição vai ficar difícil. Ele com a cabana, ele puxa os dois ali. O mais pra dentro, possível, do Tatane, borracha. É, ele não ia soltar nunca ali daquela posição. Pois é. Estaria prejudicando e ele sabe muito bem que isso não poderia fazer. Agora é uma luta muito movimentada. Tanto o Léo quanto o Shaolin estão mostrando grande movimentação desde o início. O Shaolin que o Borracha tá falando é o Vitor Ribeiro. É, o apelido dele. É, hum. E ele tá mostrando grande combatividade. Tanto o Léo, quando tava em desvantagem, num momento algum ele parou de atacar. Mesmo estando em má situação, ele partia pra lá dentro da luta. O novo Léo tenta girar. Tenta partir pra montar do Léo. Olha aí. O Amaury não consignou ainda a montada. Ele tá com o braço ali, ó. Justamente pra não deixar tomar a montada. É uma posição perigosa. Pode sair aí com o braço ou com estrangulamento. Mais provável, para o braço. Olha o Léo numa posição boa. O Vitor tenta levantar. O Vitor é forte, mas muito forte. Tenta sair da posição adversa. Quase que ele conseguiu o golpe. Tá tentando recorrer a guarda. O Vitor. Mas o Léo tá amassando. Ele tá atacando por tudo. Tá decidido, né? Tá, tá. Isso é verdade. Decidido justamente. Passando por tudo do Vitor. Meia guarda. Passou a guarda. Passou a guarda. Consignou ali o Amaury a passagem de guarda. Mais três pontos pro Léo. Mais dois pontos agora. Joelho na barriga. Joelho na barriga. Com isso vai abrindo boa vantagem do Léo. No melhor combate até agora na noite. O ataque do Léo tá muito decidido. O Shaolin não tá conseguindo parar o ímpeto do Léo. Usando bem agora a perna direita. Olha só. Ele vai tentar a chave de perna. Situação dificílima pro Vitor. Ele tá tentando ali pegar... Eu acho que o braço do Vitor. Ele tá numa situação delicadíssima. Então olha aí. O Léo tá com a aparência descansada. Com as duas mãos o Vitor tenta evitar a chave de braço. Sabe que aquilo ali é iminente. Olha só. E o Léo tenta arrancar ali o... O braço esquerdo pra tentar justamente fazer a chave de braço. Tentar o armlock. Mas o Vitor é um guerreiro, hein? Saindo de situações adversas o Vitor. Aí ele vai assim na luta até o fim. Ele vai tentando de todas as maneiras. E o ataque do Léo, você vê que é fulminante. Ele é muito rápido, né, Borracha? É, ele tenta de um lado e tenta de outro. Mais uma passagem do lado. Mais uma passagem, mais três pontos para o Léo da Academia Master. É que os ataques dele são sucessivos. Então ele se defende de um lado e ele vai pelo outro. Ele não dá tempo, né? Ele não dá, é verdade. De raciocínio para o outro. Não dá tempo de recuperação, Léo. De novo a Maurícia abaixa. Vai puxar os dois de novo ali. O mais para o centro do tatame possível. Sem prejudicar essa posição em que o Léo está. O Amaurício sequer parou a luta para que os dois pudessem recompor os kimonos. Não dá, né? Ah, não dá. E o Amaurício como lutador, ele gosta disso. Ele sabe, não. É verdade. Não pode atrapalhar ali ninguém. É a mesma situação que ele está acostumado a passar em vantagem. Ele também não gosta de tirar os atletas da vantagem. É o segundo Oscar de Jiu-Jitsu Copa Pelé aqui no Yacht Club Jardim Guanabara. Sem dúvida, a melhor luta até agora. Mais técnica, mais emocionante. Vantagem paralelo da Academia Master. O Vitor Ribeiro com a Academia Nova União. Tentando aí o joelho na barriga. O Vitor se fecha. Então você tem uma ideia do ataque do Léo. Até agora, desde que começou a ficar por cima o Léo, o Vitor não consegue sair de baixo. Mal se movimenta e novamente já caiu na posição de desataque. E o Léo já está sem a faixa. O Amaurício acho que deu mais três pontos na passagem de guarda. Deu mais três pontos, sim, para o Léo na passagem de guarda. Uma tentativa do Léo dali na passagem de guarda. É o Jiu-Jitsu que briga para ser esporte olímpico. O Jiu-Jitsu que você acompanha com exclusividade aqui na tela do Sport TV. É, e que dá a maneira que está. Tem tudo para daqui a alguns anos, poucos anos. Mas, se Deus quiser chegar a esse status de esporte olímpico, é a Borracha? É verdade. O Jiu-Jitsu que é um dos esportes mais antigos. Uma das lutas das artes marciais mais antigas. E que hoje tem uma característica. Tem um perfil brasileiro. É verdade. Tanto que, nos outros países, é conhecido como Jiu-Jitsu brasileiro. Existem várias modalidades, mas o Jiu-Jitsu brasileiro se destaca. Mais dois pontos. Veio uma raspada ali o Léo, hein? Foi conseguindo a raspada do Léo, mais dois pontos para ele. Por pontos, vai vencendo o Léo. É, e o Victor já está começando a sentir que a luta já não dá mais para ele. Apesar de ele estar brigando. Giro na barriga, mais dois pontos. Muito bom, tecnicamente, o Léo. O Léo vai soltando, vai colocando todo o seu repertório. E agora raspou o Victor. Portou dois pontos para ele. E raspou o Léo. Está tentando fazer a passagem de guarda o Victor. Eu acredito que a luta já esteja para acabar. E o Léo vai segurar aí o que é justo para ele, esse finalzinho. Sentiu ali a planta no pé o Léo, hein? Por isso que deu um tempo ali o Victor. E agora os dois voltam na mesma posição. A essa altura o Léo tem uma vantagem muito grande por pontos. E vai tentar, claro, administrar esse finalzinho de combate. Por isso que o Léo não dá os braços para o Victor. Ele tenta pegar o braço para se ajustar, para fazer uma passagem de guarda. Em pé, quando ele está tentando. O Léo se fecha, se protege. O Victor parece cansado, hein, Borracha? Tentou tudo que podia e não conseguiu, né? É verdade. O Léo se demonstrou, pelo menos nessa luta superior, muito superior tecnicamente. Vai raspar. Raspou o Léo. Está tentando a montada. Ainda é praticamente, rascou e já caiu montado. Praticamente. E agora, sem a montada, mais quatro pontos. Não, não, não. O Maurício ia dando os quatro pontos quando o Victor conseguiu tirar ali da posição de montada o Léo. Está tentando ter uma passagem de guarda aí o Shaolin. Está na meia guarda o Shaolin. Vitor Ribeiro. Está ali prendendo o Léo. Vou tentar prender o Léo ali com o próprio Kimono. O Léo partiu para onde está no enrolamento. 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 Aí o Shaolin tentando passar a guarda e o Léo repondo, a guarda virando de quatro e repondo muito bem, muito técnico o Léo. E aí o final do combate. Vitória do Léo da Academia Master em cima de Vitor Ribeiro. Vitória do Léo da Academia Master em cima de Vitor Ribeiro. Vitória do Léo da Academia Master em cima de Vitor Ribeiro. Vitória do Léo da Academia Master em cima de Vitor Ribeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Sponsored by Raptor Trading 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?